Música 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 Vou chegar na sua lata E postar que o rap em brasa E vou pisar na sua cara Que hoje é ser feitinha da casa Você não contava até me tumbar Até porque eu zonro MC Porque eu te bati ô nego T Hoje é cancelado ô nego G Eu vou fazer minha rima Até porque agora tá no nulo Porque se fosse para o paredão Bebebe, boy burro Porque nunca vai ganhar de mim Porque você é de linha de frente Porque você aprendeu com o Davi Que eu não sou gigante o suficiente É pro ver pro povo que é giro e dia Eu furei a bolha O nego T não é nego T É o nego T tirar seu nome da folha Pega a visão E aí negu que cê não manja Cê tá ligado que eu vou te bater Ó as ideias do cara falando Que bateu no nego T Mas na levada Chego tranquilo provando Por ser que você sente a ira Você vai logo bater na minha lata E prepara Na sua lata nós atira Ele quer atirar Só que quer matar outro Favelado na trajetória O nego T tirou meu nome da lista E o gizap fez o nome na história Hoje você vai morrer pra mim Entendeu mano que eu sou um veloz Ô nego T Vai te fuder Não ganha guerra com a arma pra nós Tá hora legal Chego tranquilo Só não quer quem sempre eu estava Só que a arma que você conhece Acugiu na arma que eu conheço a palavra Pega logo a visão e negu Tá ciente que fica no quase E minha arma mano é a palavra Na levada eu te matei com a frase Aonde que eu passei na casa Porque entendeu que eu tenho improvisado Porque eu sou poderoso chefinho Olha o moleque indigulado Sua palavra é a munição Deu pra entender que tá com calma O moletom que eu atirei é seu Minha palavra que fere tua alma A hora legal mas você toma o pau E sua rima mano é oriunda É o poderoso chefinho Planta do dinheiro Só que tem gente que vem limpa essa bunda Pega a visão É e negu Nessa levada eu já tomo de assalto Poderoso chefinho Mas já tem dinheiro Só que a gente coloca o tal Olha essa ideia aqui desse arrombado Deu pra entender que você tá de touca Na minha infância minha mãe me limpou Você fala merda Então limpa tua boca Não vai ganhar de mim Porque tá ligado que eu não posso pra tudo Porque felizmente você cuzão Tocou a boca pelo cu Ixi Qual que é a fita sem matadinho Não deixa eu pra depois Minha boca no meu cu Pelos dois Qual que é a fita neguinho Agora tá ligado Repara Deu uma de Johnny Trocou a cara pelo cu E o cu pela sua cara Então pega Nego na grega Você tá ligado que o nego te bate Depois dessa não mano Você tá ligado mesmo Que eu já tá aqui em combate Tocou logo o cu pela sua cara Nessa levada apanha na resposta Tocou logo o cu pela cara Por isso que hoje Pessoal fala bosta Pega a visão Nesse Cê não manja de quebrada Mas segue tranquila Nistila Para Cê tá ligado que eu bato Provalente e bato Da forma tranquila Faço o flowzinho Daquele jeito Cê tá ligado E já tomo um cacete Depois dessa meu flow Gê é de rap Sozinho E já tomou um cacete E já tomou um cacete Chama seu exército de esqueleto Chama seu exército de esqueleto E já tomou um cacete E já tomou um cacete E já tomou um cacete Hoje você perdeu na minha mira Entendeu mano? Eu te escutei Eu sou o Simba Vim lá da floresta Mas não esqueço Nasci pra ser rei Na hora é legal Mas você perde o jogo Não Cê não Simba Cê é o Mufasa O negote Se jogando fogo Não fufasa Mano É o Sky Esqueci Sem maldade Pode pá Não é o Mufasa É o Sky Eu que tô de Sky Boto logo pra te carregar O WhatsApp matou Porque sua rima é fraca Infelizmente Eu pisei aqui nessa barata Entendeu mano? Pupila de lata Só um timão Você não fuma Perdeu na leste Agu não matava O que gostou das imagens Negotei Máximo respeito O round nunca termina Em silêncio Mas diferentemente Barulho pra quem gostou Nas imagens Gizap Agora barulho Para terceiro round Máximo respeito Mas aí Está computado Gizap Para a próxima fase Mas muito barulho Para Negotei Mandou muito Mandou muito Mandou muito